Boa noite meu querido irmão, boa noite minha querida irmã, é maravilhoso receber você aqui neste vídeo para que juntos a gente durma ouvindo a esta oração e saiba que não tem mais volta depois que você ouvir a esta oração e se entregar a Deus, sua vida jamais será igual, por isso neste momento te convido a fechar os olhos e apenas meditar as palavras desta oração que com certeza vai fazer muito bem para a sua vida. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria, só na sua presença Deus eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso, não há nada no mundo, que não seja maior do que o seu poder meu amado Deus, eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração, com a tua palavra eu me preencho de vida, hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente e antes de qualquer coisa eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão Deus por me amar o tempo todo. Gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em seus braços. Muito obrigado por me transmitir o seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família, para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envio o teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos teus mandamentos, meu Deus. Que o teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu te louvo, Deus. Eu te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias. Que o seu amor seja um escudo impenetrável, para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência, para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono. E eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu vou sentir a tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da tua proteção. Eu te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme, para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que, ao teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo. Purifique a minha existência. Transforme a minha vida. E faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Senhor Deus, eu sei que, de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração. Para que realmente não tenha mais volta. Para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite. Por estar no meu quarto, por segurar a minha mão. E assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. com a Tua Palavra eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. muito obrigado por que eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envie o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. se eu tropeçar se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. e antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. eu te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus, me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. hoje, hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti, Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. eu peço, eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. em Tuas mãos eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus. Eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias. Que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. com a Tua Palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. e antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. nesta noite, eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envie o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus, me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus, eu estou debaixo da Tua proteção, eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa, me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre, e ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono. E eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. hoje, hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias. Que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, até um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. com a Tua Palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. e antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envie o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. eu te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família, para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me Deus a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado Deus por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços meu Deus, eu estou debaixo da Tua proteção, eu te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao Teu lado meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em seus braços. Muito obrigado por me transmitir o seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer Deus que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos seus. Eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me Deus a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. em Tuas mãos eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio teu Espírito Santo para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos teus mandamentos, meu Deus, que o teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu te louvo, Deus, eu te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias, que o seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a tua presença onde quer que eu vá. Eu estou em teus braços, meu Deus, eu estou debaixo da tua proteção, eu te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifica minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus, eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. nesta noite, eu só tenho a agradecer, porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus. Eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus. Muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus. Me afaste das más energias. Que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. eu estou em Teus braços, meu Deus, eu estou debaixo da Tua proteção, eu Te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus, eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão Deus por me amar o tempo todo. Gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me Deus a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu te louvo, Deus, eu te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus, me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono, e eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença aonde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus, eu estou debaixo da Tua proteção, eu te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme, para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifica minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus, eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na Sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o Seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único Salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje, eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. gratidão Deus por me amar o tempo todo. Gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite, eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a Sua presença vai impedir com que eu me afaste do Teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. eu quero cumprir a Tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. Muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos Seus. Eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me Deus a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, envio-me hoje, em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família, para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. envio o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu Te louvo, Deus, eu Te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado, que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os Teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus, me afaste das más energias, que o Seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal, seja físico ou espiritual, possa me atingir ou atingir a minha família. ensina-me Deus a ter um coração puro, ensina-me a me manter alegre, ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar eu vou sentir a Tua presença onde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus. Eu estou debaixo da Tua proteção. Eu te amo profundamente. Eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus. Eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como o meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão, Deus, por me amar o tempo todo. Gratidão, Deus, por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão, Deus, porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. Muito obrigado, Deus, por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante, eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho, me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a tua vontade, meu Deus. Eu quero me entregar completamente a ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em seus braços. Muito obrigado por me transmitir o seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono, eu quero dizer, Deus, que meus ouvidos, minha mente e meu coração são todos seus. Eu peço, Deus, que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento. Ajude-me, Deus, a manter uma atitude de graça. Ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade. Esteja comigo, meu Deus, de hoje em diante. Em Tuas mãos, eu entrego todos os meus problemas, todas as situações complicadas. Nesta noite, Deus, eu entrego totalmente a minha família, para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim. Envie o Teu Espírito Santo, meu Deus, para me preencher de coragem, me preencher de força, de alegria e de inspiração para seguir em frente. Eu quero ser fiel aos Teus mandamentos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo, na minha mente e nas minhas decisões. Eu te louvo, Deus, eu te amo, meu Deus, eu quero declarar nesta noite que só Tu tens o poder de afetar a minha vida, porque eu estou completamente entregue ao Teu poder. Muito obrigado pela minha vida, meu Deus, muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida. Tu és o meu Deus abençoado que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha vida financeira. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e toca na minha saúde, que eu seja purificado. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a graça, a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo. Livra-me de todo o pecado, meu Deus, me afaste das más energias, que o seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal seja físico ou espiritual possa me atingir ou atingir a minha família. Ensina-me, Deus, a ter um coração puro. Ensina-me a me manter alegre. Ensina-me a dar testemunho do Teu poder neste mundo. Se eu tropeçar de hoje em diante, meu Deus, me ajude a levantar e me faça seguir em frente. Preencha a minha mente de paciência, para que eu tenha mais compreensão, para que eu possa perdoar os outros, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por me acompanhar durante esta noite de sono, e eu sei que amanhã, quando eu despertar, eu vou sentir a Tua presença onde quer que eu vá. Eu estou em Teus braços, meu Deus, eu estou debaixo da Tua proteção, eu eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme, para que não haja mais volta, para que a transformação seja definitiva, para que eu possa tomar posse da minha nova realidade, porque eu sei que ao Teu lado, meu Deus, tudo será diferente. Me abençoe nesta noite enquanto eu durmo, purifique a minha existência, transforme a minha vida e faça o que for melhor. Eu durmo profundamente em contato contigo, meu Deus, eu sei que de hoje em diante, nada mais será como antes. Que assim seja. Amém. Senhor Deus, gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria. Só na sua presença, Deus, eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso. Não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder, meu amado Deus. Eu reconheço o Senhor como meu único salvador. Deus, somente Tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração. Com a Tua palavra, eu me preencho de vida. Hoje eu me entrego através desta poderosa oração, para que realmente não tenha mais volta, para que a minha vida mude definitivamente. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer por Sua imensa bondade o tempo todo. Gratidão Deus por me amar o tempo todo. gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio. Gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue. Nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a Sua luz poderosa me dando força, me dando discernimento, me direcionando para o caminho certo. muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite, por estar no meu quarto, por segurar a minha mão e assim de hoje em diante eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho me entregando aos desejos deste mundo. Eu quero cumprir a Tua vontade meu Deus. Eu quero me entregar completamente a Ti Obrigado meu Senhor Deus pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Muito obrigado por me permitir descansar em Seus braços. muito obrigado por me transmitir o Seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente. Nesta noite de sono eu quero dizer Deus que meus ouvidos minha mente e meu coração são todos seus. Eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento ajude-me Deus a manter uma atitude de graça ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade este esteja comigo meu Deus de hoje em diante em tuas mãos eu entrego todos os meus problemas todas as situações complicadas nesta noite Deus eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim envio o teu Espírito Santo meu Deus para me preencher de coragem me preencher de força de alegria e de inspiração para seguir em frente eu quero ser fiel aos teus mandamentos meu Deus que o teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo na minha mente e nas minhas decisões eu te louvo Deus eu te amo meu Deus eu quero declarar nesta noite que só tu tens o poder de afetar a minha vida porque eu estou completamente entregue ao teu poder muito obrigado pela minha vida meu Deus muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida tu és o meu Deus abençoado que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha vida financeira envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha saúde que eu seja purificado envia o teu Espírito Santo Senhor trazendo a graça a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo livra-me de todo o pecado meu Deus me afaste das más energias que o seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal seja físico ou espiritual possa me atingir ou atingir a minha família ensina-me Deus a ter um coração puro ensina-me a me manter alegre ensina-me a dar testemunho do teu poder neste mundo se eu tropeçar de hoje em diante meu Deus me ajude a levantar e me faça seguir em frente preencha minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão para que eu possa perdoar os outros para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia muito obrigado Deus por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar eu vou sentir a tua presença onde quer que eu vá eu estou em teus braços meu Deus eu estou debaixo da tua proteção eu te amo profundamente eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta para que a transformação seja definitiva para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao teu lado meu Deus tudo será diferente me abençoe nesta noite enquanto eu durmo purifica minha existência transforme a minha vida e faça o que for melhor eu durmo profundamente em contato contigo meu Deus eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes que assim seja amém Senhor Senhor Deus gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria só na sua presença Deus eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder meu amado Deus eu reconheço o Senhor como meu único salvador Deus somente tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração com a tua palavra eu me preencho de vida hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta para que a minha vida mude definitivamente e antes de qualquer coisa eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo gratidão Deus por me amar o tempo todo gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força me dando discernimento me direcionando para o caminho certo muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite por estar no meu quarto por segurar a minha mão e assim de hoje em diante eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho me entregando aos desejos deste mundo eu quero cumprir a tua vontade meu Deus eu quero me entregar completamente a ti obrigado meu senhor Deus pelo pão de cada dia muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o senhor criou muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais muito obrigado por me permitir descansar em seus braços muito obrigado por me transmitir o seu amor me dar o impulso firme para que eu siga em frente nesta noite de sono eu quero dizer Deus que meus ouvidos minha mente e meu coração são todos seus eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento ajude-me Deus a manter uma atitude de graça ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade esteja comigo meu Deus de hoje em diante em tuas mãos eu entrego todos os meus problemas todas as situações complicadas nesta noite Deus eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim envio teu Espírito Santo meu Deus para me preencher de coragem me preencher de força de alegria e de inspiração para seguir em frente eu quero ser fiel aos teus mandamentos meu Deus que o teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo na minha mente e nas minhas decisões eu te louvo Deus eu te amo meu Deus eu quero declarar nesta noite que só tu tens o poder de afetar a minha vida porque eu estou completamente entregue ao teu poder muito obrigado pela minha vida meu Deus muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida tu és o meu Deus abençoado que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha vida financeira envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha saúde que eu seja purificado envia o teu Espírito Santo Senhor trazendo a graça a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo livra-me de todo o pecado meu Deus me afaste das más energias que o seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal seja físico ou espiritual possa me atingir ou atingir a minha família ensina-me Deus até um coração puro ensina-me a me manter alegre ensina-me a dar testemunho do teu poder neste mundo se eu tropeçar de hoje em diante meu Deus me ajude a levantar e me faça seguir em frente preencha minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão para que eu possa perdoar os outros para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia muito obrigado Deus por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar eu vou sentir a tua presença onde quer que eu vá eu estou em teus braços meu Deus eu estou debaixo da tua proteção eu te amo profundamente eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta para que a transformação seja definitiva para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao teu lado meu Deus tudo será diferente me abençoe nesta noite enquanto eu durmo purifica minha existência transforme a minha vida e faça o que for melhor eu durmo profundamente em contato contigo meu Deus eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes que assim seja amém Senhor Senhor Deus gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria só na sua presença Deus eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder meu amado Deus eu reconheço o Senhor como meu único salvador Deus somente tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração com a tua palavra eu me preencho de vida hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta para que a minha vida mude definitivamente e antes de qualquer coisa eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo gratidão Deus por me amar o tempo todo gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força me dando discernimento me direcionando para o caminho certo muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite por estar no meu quarto por segurar a minha mão e assim de hoje em diante eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho me entregando aos desejos deste mundo eu quero cumprir a tua vontade meu Deus eu quero me entregar completamente a ti obrigado meu senhor Deus pelo pão de cada dia muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o senhor criou muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais muito obrigado por me permitir descansar em seus braços muito obrigado por me transmitir o seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente nesta noite de sono eu quero dizer Deus que meus ouvidos minha mente e meu coração são todos seus eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento ajude-me Deus a manter uma atitude de graça ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade esteja comigo meu Deus de hoje em diante em tuas mãos eu entrego todos os meus problemas todas as situações complicadas nesta noite Deus eu entrego totalmente a minha família para que o Senhor tome conta de cada pessoa que é especial para mim envio teu Espírito Santo meu Deus para me preencher de coragem me preencher de força de alegria e de inspiração para seguir em frente eu quero ser fiel aos teus mandamentos meu Deus que o teu Espírito Santo se faça presente no meu corpo na minha mente e nas minhas decisões eu te louvo Deus eu te amo meu Deus eu quero declarar nesta noite que só tu tens o poder de afetar a minha vida porque eu estou completamente entregue ao teu poder muito obrigado pela minha vida meu Deus muito obrigado por me tornar uma pessoa corajosa para que eu enfrente as situações difíceis da vida tu és o meu Deus abençoado que sempre me dá todos os dons necessários para que eu cumpra os teus desígnios envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha vida financeira envia o teu Espírito Santo Senhor e toca na minha saúde que eu seja purificado envia o teu Espírito Santo Senhor trazendo a graça a alegria e o bem-estar para todos os membros da minha família para os meus amigos e para todas as pessoas que eu amo livra-me de todo o pecado meu Deus me afaste das más energias que o seu amor seja um escudo impenetrável para que nenhum mal seja físico ou espiritual possa me atingir ou atingir a minha família ensina-me Deus até um coração puro ensina-me a me manter alegre ensina-me a dar testemunho do teu poder neste mundo se eu tropeçar de hoje em diante meu Deus me ajude a levantar e me faça seguir em frente preencha a minha mente de paciência para que eu tenha mais compreensão para que eu possa perdoar os outros para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia muito obrigado Deus por me acompanhar durante esta noite de sono e eu sei que amanhã quando eu despertar eu vou sentir a tua presença aonde quer que eu vá eu estou em teus braços meu Deus eu estou debaixo da tua proteção eu te amo profundamente eu quero que toque na minha vida nesta noite e transforme para que não haja mais volta para que a transformação seja definitiva para que eu possa tomar posse da minha nova realidade porque eu sei que ao teu lado meu Deus tudo será diferente me abençoe nesta noite enquanto eu durmo purifica minha existência transforme a minha vida e faça o que for melhor eu durmo profundamente em contato contigo meu Deus eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes que assim seja amém Senhor Deus gratidão por entrar na minha vida e me encher de alegria só na sua presença Deus eu posso encontrar a paz e a tranquilidade que eu preciso não há nada no mundo que não seja maior do que o seu poder meu amado Deus eu reconheço o Senhor como o meu único salvador Deus somente tu podes realmente tirar todo o medo do meu coração com a tua palavra eu me preencho de vida hoje eu me entrego através desta poderosa oração para que realmente não tenha mais volta para que a minha vida mude definitivamente e antes de qualquer coisa eu tenho que agradecer por sua imensa bondade o tempo todo gratidão Deus por me amar o tempo todo gratidão Deus por me reerguer toda vez que eu caio gratidão Deus porque o Senhor não permite que o mal me enxergue nesta noite eu só tenho a agradecer porque eu consigo sentir a sua luz poderosa me dando força me dando discernimento me direcionando para o caminho certo muito obrigado Deus por vir ao meu encontro nesta noite por estar no meu quarto por segurar a minha mão e assim de hoje em diante eu sei que a sua presença vai impedir com que eu me afaste do teu caminho me entregando aos desejos deste mundo eu quero cumprir a tua vontade meu Deus eu quero me entregar completamente a ti obrigado meu senhor Deus pelo pão de cada dia muito obrigado porque eu posso respirar e observar as maravilhas que o senhor criou muito obrigado por todas as bênçãos materiais e espirituais muito obrigado por me permitir descansar em seus braços muito obrigado por me transmitir o seu amor e me dar o impulso firme para que eu siga em frente nesta noite de sono eu quero dizer Deus que meus ouvidos minha mente e meu coração são todos seus eu peço Deus que me ajude a superar as dificuldades e os problemas deste momento ajude-me Deus a manter uma atitude de graça ajude-me a lembrar o tempo todo que o Senhor me criou para a felicidade eu durmo profundamente em contato contigo meu Deus eu sei que de hoje em diante nada mais será como antes que assim seja amém o que amém o Legenda Adriana Zanotto